Olá pessoal, aqui é o André do Iniciando com Dev. No vídeo de hoje vamos aprender aí como utilizar as tags div e spam. Vamos apagar aqui na nossa fonte os conteúdos do HTML que temos das nossas últimas aulas e os CSS também vamos apagar. Vamos mudar aqui exemplo, div e spam. Beleza. Mas André, para que servem as divs no HTML? O elemento de divisão do HTML ou a nossa tag div, como podemos escrever assim para ficar mais já visível, é nada mais, nada menos que um container genérico para conteúdo de fluxo, que de certa forma não representa nada. Por exemplo, eu escrevi essa div aqui e agora se eu atualizar a nossa página, não tem nada. Simplesmente não carrega nada na nossa página. Beleza? Ele pode ser utilizado para agrupar elementos para fins de estilos, usando classes ou id, que é o que nós vimos nas aulas anteriores, ou porque eles compartilham valores de atributos. Ele deve ser utilizado somente quando não tiver outro elemento de semântica do HTML, como por exemplo os articles ou o nav. Vamos ver essa representação gráfica de como eram estruturadas as divs em uma página antes do HTML5. A gente tinha a criação de uma div para o cabeçalho da nossa página, para o menu da nossa página, uma div com os posts da nossa página e uma div com o rodapé da nossa página. Pode ver que cada div tem um ID por ser uma seção particular do nosso site. Ela não se repete, o reader, ele tem o ID específico para o reader, tem o ID específico do menu, o ID específico do rodapé. Tudo isso a gente falou na aula anterior. E o que se repete aqui dentro são as postagens. Ou seja, todas as postagens utilizam uma class, sempre a mesma class, porque todos os posts vão ter a mesma formatação. Imagina quando tu entra num site de notícias, geralmente, quando é listado uma abaixo da outra, geralmente elas têm o mesmo padrão, uma imagem, o tamanho do título, uma cor para aquele título e um texto já pré-formatado ali, dando uma ênfase do que se trata aquela notícia. Mas voltando aqui para a nossa representação gráfica do HTML que nós estávamos falando, que a gente não utiliza div nesse contexto do HTML5 hoje em dia, porque a gente tem tag semântica para criar reader, tag semântica para criar um menu de navegação, tag semântica para criar os artigos, os posts da nossa página e para criar o rodapé da página. Ah, é errado eu criar uma página e fazer como era feito antigamente, utilizando div para escrever o meu reader? Não, não é errado. Só é importante vocês saberem que para a semântica do HTML existem tags específicas para isso. A ideia aqui também é vocês poderem visualizar isso que eu estava falando, dela ser como se fosse um container genérico para conteúdo, coisas que vão acontecer dentro dela. A gente pode entender como divisões aqui de seções do site, exatamente cada bloco, cada quadrado aqui representa uma div. É a melhor forma visual que você pode estar vendo de uma div para entender o que é e o conceito teórico de uma div. Ou seja, ela divide uma seção em um documento HTML. Geralmente ela é usada, então, como falei, como um container para outros elementos. Aqui dentro, dentro do nosso div class post, por exemplo, a gente vai ter uma tag img, a gente vai ter uma tag h1, a gente vai ter uma tag p, para cada tag dessa ficar agrupada corretamente dentro do nosso container, que é o post. Dentro do nosso menu, a gente vai ter diversos ULs e LIs, que são aquelas listas não ordenadas, que a gente já viu nas primeiras aulas do HTML, com os links dentro dela. Ou seja, a gente vai ter elementos agrupados dentro desse nosso container, que depois vão ser estilizados com o CSS para executar determinadas tarefas e tudo mais. O JavaScript pode também estar atuando, escondendo divs, exibindo divs da nossa página. Então, a div é usada com muita frequência, junto com o CSS, para o layout da nossa página. Mas vamos sair um pouco da teoria e vamos escrever um exemplo aqui de divs no nosso HTML, como eu já comecei aqui, para a gente estar vendo na prática como que se comporta e como que funciona. Vamos escrever aqui, ó, conteúdo da div. Vamos salvar e atualizar. Agora, como tem um conteúdo, a nossa div aparece aqui na página. Mas o que aparece lá é só o que está dentro da div, o que está dentro do nosso bloco. Ela não tem exatamente uma especificação visual quando é criada via HTML. Vamos criar uma outra div em cima aqui. Div. E vamos atribuir um ID para essa nossa div, que vai ser o nosso menu. A gente quer criar, então, agora um menu. E a gente está dizendo que esse nosso menu, ele é um identificador único, como já vimos na aula anterior sobre a IDs, que se refere como menu. Dentro dele, a gente vai ter aqui alguns links, que vai ser o nosso início, sobre e o contato. Agora, vamos criar a nossa div de conteúdo. Como eu falei, a nossa div de conteúdo, ela pode ter, como se fosse um exemplo de notícia, a gente pode ter um H1, que vai ser o nosso título da notícia. Vai ser aqui o título do conteúdo. E pode ter o texto, que pode ser o nosso P. Fechando aqui, só vamos recortar para cá. E agora a gente tem outra div com um ID, que vai ser conteúdo. Beleza? E abaixo da nossa outra div, vamos criar mais uma div. Que vai ser chamada de rodapé. Fechamos a div. Vou colocar um texto aqui, rodapé do site. Só isso. Agora a gente tem três divs que podem ser formatadas de forma diferente através de CSS. Cada uma identificada com um ID diferente. Tem o menu, tem o conteúdo e tem o rodapé. Vamos atualizar primeiro, antes de atribuir CSS, como que ficou a nossa div. Nossa disposição, nossas divs na tela. A gente tem o nosso menu, tem o título do conteúdo e o conteúdo da div. E tem o rodapé do site. Beleza? Vamos agora então criar aqui o nosso CSS para formatar cada uma dessas divs aqui. Desses IDs que a gente criou. Vamos começar pelo menu. Escrevendo aqui o CSS do menu. A gente vai estar dizendo que o background color do nosso menu vai ser preto. E a cor da fonte vai ser branca. E a fonte, a gente vai setar uma fonte aqui. Vamos colocar... Pode ser Arial, Helvetica e SunSurf. Por que tem três fontes aqui? Se no navegador, no computador do usuário que acessar a nossa página não tiver a fonte Arial instalada, ele vai tentar colocar a Helvetica. Se não tiver nenhuma dessas, ele vai pegar essa SunSurf. Ou seja, todas as fontes da mesma família. Geralmente é feito assim, uma separada por vírgula. Poderia colocar só Arial aqui? Poderia. Mas se no computador do usuário não tiver, ele vai ficar com a padrão Time News Romo bem estranho, que não é muito usual utilizar hoje em dia em páginas web. Então, vamos atualizar nossa página aqui e ver como é que ficou formatado. Ele já atualizou a cor da fonte e a cor do fundo do nosso menu. Tudo isso só atribuindo o ID menu que tem no nosso HTML aqui, referenciando o nosso ID do CSS. Agora, vamos escrever então o CSS da nossa div de conteúdo. O que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar um background color também. Vamos colocar aquele cinza clarinho, que a gente usa o CCCC. Vamos dizer que a cor da fonte agora vai ser preta, que é tudo zero. E também utilizar a fonte family, que a gente utilizou anteriormente, a mesma fonte. Beleza. Definindo cor de fundo, definindo cor de fonte e definindo a fonte. Todo o nosso conteúdo. Vamos ver como é que se comportou atualizando. Beleza. Agora a gente tem o título do conteúdo e o parágrafo. Todos formatados, como a gente definiu aqui no nosso CSS. Beleza. Vamos criar então agora o nosso rodapé. Aqui. No rodapé vamos fazer ele ter uma borda. Para poder destacar uma coisa diferente de um pixel. Ela é do tipo sólida. E vai ser da cor C1, C1, C1. Que é um cinza também um pouquinho mais escuro que o anterior. Vamos colocar aqui o background color do nosso rodapé vai ser preto. A cor da fonte vai ser branca. E também vai ter um font family. Igual as anteriores. Beleza. Vamos atualizar, salvar aqui e atualizar a nossa página. E está aí o rodapé. A borda quase não dá para ver por causa da cor preta. Vamos tentar trocar essa cor preta. Vamos escolher uma outra. Que seja um pouquinho. Talvez o vermelho aqui vai dar para visualizar melhor. É. Não muito porque o nosso fundo da página também é branco. A gente não consegue identificar que tem uma borda ali. Vamos colocar a cor da borda. Uma cor mais chamativa aqui para conseguir visualizar bem. Pode ser essa cor aqui bem adiante. Opa. Eu alterei a cor da fonte sem querer e não da cor da borda. A cor da fonte é branco. Beleza. Aqui dá para ver que tem uma borda agora bem chamativa aqui. A cor do background. E o texto do rodapé. Então como vocês podem ver aqui na página. Os elementos div. Eles são blocos. Toda vez que escrevemos um novo bloco. Uma quebra de linha acontece. Por isso que cada div. Ficou uma abaixo da outra. Vocês viram que eu só escrevi as divs. Aqui no nosso HTML. Sem colocar nenhum BR entre uma e outra div. E consequentemente elas ficaram uma abaixo da outra. E agora um outro elemento que a gente vai ver. É o spam. Que é uma tag inline. E ele não quebra linha quando utilizamos. Que nem nesse caso aqui. A gente está vendo que a div quebra linha. E o spam ele não quebra linha. Essa é a principal diferença entre esses dois elementos. E geralmente a gente usa em textos o spam. Vamos colocar aqui no rodapé. Rodapé do site 2022. E aqui vamos colocar o spam site. Beleza. Digamos que a gente quer destacar aqui. A class com spam. Vamos mudar o nome de spam para a nossa class. E vamos colocar só uma cor diferente. Color. Pode ser essa cor aqui bem chamativa. Para a gente estar visualizando bem. Vamos atualizar. Beleza. Rodapé do site. Agora o site em amarelo. Podem ver que eu criei uma class para esse nosso spam. Para ele ficar formatado. Para vocês estarem vendo. E como eu falei. Ele é um elemento inline. E ele não quebrou a linha do texto. Pode ver que o texto rodapé do site. Continua em uma única linha. Agora se eu vir aqui. E em vez de utilizar spam. Colocar uma div. Salvar. E nós atualizar. Ele já quebrou a linha. Ele jogou o nosso texto do site para baixo. E o 2022 também abaixo dele. Ou seja. Ele quebra a linha tanto para cima. Como para baixo. Então essa é a diferença. Do spam para div. A gente utiliza o spam. Quando a gente quer utilizar algo. No nosso inline. Da nossa linha. Que a gente está trabalhando. Por isso que eu digo. Que geralmente a gente utiliza ele para textos. E as divs são utilizadas. Para organizar o conteúdo da nossa página. Os blocos. As apresentações da nossa página. Está meio travando aqui. Não sei se é a minha conexão. Ou porque está ficando meio lento. Mas nos próximos vídeos. Vamos abordar aí mais coisas. Sobre o uso das divs. E vai ficar mais claro o entendimento. Como utilizar elas. A intenção hoje foi somente ver. Os conceitos básicos. Mas é importante saber. Que elas são muito utilizadas. E é um conteúdo bastante importante. Que daqui para frente. A gente vai estar utilizando bastante. Na construção das nossas páginas. Agradeço aí pela atenção. Sempre que possível. Deixe seu like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Ajude o canal aí. Que está iniciando. A poder estar crescendo. E sempre estar trazendo novos conteúdos para vocês. Abraço. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.